Fábila Fina Pim Era minha reina, agora é minha deusa Faz dozeira demais como invenciosa Pele negra e perigosa A seduzela ela fica bem nervosa Outra coisa, tu é isso outra coisa Se vê aqui na cama, tu é muito talentosa Os ignora, por mais que lacusam Quando o outro fala comigo, fica nervosa Era minha reina, agora é minha deusa Faz dozeira demais como invenciosa Pele negra e perigosa A seduzela ela fica bem nervosa Olha, não é nem de quem dizer Menina, você é outra coisa Mulher como tu se etiqueta a discursa Gosta de fazer, se doe, nunca repousa Se falha o coração, ela destroça E querem ser dono dela, mas ela não gosta E pra mim se vai guardar em contigo Eu quero casar, não detenerme A cadeira menina, você não é qualquer Você é a mais linda da rua inteira Menina, eu ainda quero com você E nunca vou desistir E contigo eu quero casar Você pra mim nem sempre vai ser Minha princesa Milena, minha deusa Princesa, milena, minha deusa Telo dizer MC, David do Bambá Diretamente do Brasil Agora faz ele em português Reggaeton latino Favela, filha, baby E até a próxima Obrigado.